13 detidos, mais de 60 mil doses de droga apreendidas, entre cocaína e heroína, que renderiam cerca de 300 mil euros no mercado. O bairro concorda-se um totalmente cercado, um enorme aparato que passa das 7 da manhã. 64 mil euros em notas e material estupefaciente que no mercado poderia ser vendido por um milhão de dias. 6 pessoas foram detidas na Amadora ontem à noite. A mega-operação da PSV de Poblada. O meu mano veio de bullies, deu-me o teu canjo, what's up? Ouvi umas cenas bem moradas que se passaram lá no bloco. Pobf, deu-os quantos mangas de tiros para interrogação. Togaram-os quantos quilos e umas pequenas baixas do golejão. Até a dama de uma zézfa de válida e os putos que estavam a dormir na sala viram toda a cena. Já tinha dito que puxasse travão. Vender pacotas nunca foi, nunca será essa a solução. Ouvi o dread meter os pés na água e afundar aos poucos. Pisa-se que o despedilho era seguido pelos russos. Não foi falta de conselho, eu sempre lhe disse. Tenho cuidado, já estive nessa life e tu sabe se o resultado. Sei que às vezes não há escolha, se não é isso tu não comes. O meu bof não empurra e agora o homem usa um drone. Em vez de assar, você é um problema de longa data. O crime só compensa porque usa o meu grafato. Às vezes a cana sem ser cheiro faz lembrar o carrossel. Por cada niga que sai se encontra no EPL. De margem sul, a despoa o porto, o algarve e se sente. Às vezes o player é culpado porque não altera o game. Como é que é mano? Tá-se bem ou o quê? Já atrapa mais um dia. Então o que é que se passou na na zona? Já G, ganda russa, gato madrugada. Combaram os contos rubicos, coronaram o mozete, faram o gajo e a dama. Fine, que G tá pra carregar com o maior caralho? Ya, roda mesmo bro. G, como é que é? Vou desligar porque tu não pus, não posso falar agora e ama logo do TUTOP. Ya, that's fine. Ya, one. One bro. Faço erros cometidos, repetidos em demacia. Parece que mangas têm contrato com a palavra. Temos dias a cheque, com alto olhas drogas, pensem por ti. Passar o exemplo às crianças, algo que sempre defendi. Fiz muito erro no passado devido ao meio onde dava. Acompanho os outros, mas é sempre tua última palavra. Vida no barro é foda, um teste diário. Sem personalidade, este tipo galinha no viário. Tens os dias contados como um dead man. Morro, vou fim manteia porque sábado, canja never talk. Só cego, surdo e mudo e o meu círculo é restrito. Tropas com esse ADN são raros, estão assistidos. A tripa com esses otários, fazendo lives no insta. Mostrando ao mundo um estilo de vida que leva no briso. Se é contra tudo aquilo que aprendes na rua. Vigila para ser mantido, debaixo do solo do novo. Como é que é, G? Barro tá fechado. Tô tenta acotar o teu toque, se o G não tá atender, tá saando? Ya, G, eu não tô na zona, tô estúpado. Capazes tão todos a ser entrerugados. Medidas com a ação, em princípio, só manhama. Fica longe das horas, G. Capazes tão todos a escuta. Qualquer cena, não sabes nada. Bloco tá quente, brother, bloco tá quente. Ya, tranquilo, mano. Qualquer cena, já sabes, ah? One. One, brother. One, G, é nóis. Fica longe das horas. Tchau. 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 Tchau.